Estamos cansados dessas bobeiras. Ah, Nubank vai lançar investimentos ao cartão. O Banco Índia já fez, todo mundo já tem acesso. O C6 Bank está testando. Então, testa sim, com um grupo, mas não precisa ser um ano. Vamos navegar um pouquinho no Nubank para que vocês entendam o que eu estou falando. No Nubank, nós temos aí, por exemplo, deixa eu entrar aqui a conta. Nós vamos ter aí, análise de crédito para solicitar um cartão. PIX, pagar contas, indicar amigos, transferir dinheiro, fazer um PIX, depositar dinheiro, cartão virtual, recarga de celular, bloquear o cartão, cobrar, me ajuda. Você pode configurar o cartão para tirar a tecnologia Contacless, cancelar a conta, permitir acessos de contatos, pedir uma conta PJ, participar das promoções do Nubank, configurar o cartão, configurar o aplicativo. Pois bem, o que mais? O programa Heroids não tem muita coisa. E aí tem investimentos em RDB e CDB do Nubank. Um tem garantia do FGC, o outro não tem. 100% de dinheiro parado rende 100% do CDI. E aí o Nubank comprou a corretora, a Ace Invest. Inclusive, eles estão ofertando empréstimo pela Ace Invest. Bem, ok. Quando você fala que o Nubank é uma fintech que não cobra nada, não é verdade. O programa de pontos do Nubank, você tem que pagar R$190,00 para participar do programa de pontos. E a cada 4 pontos do Nubank, equivale a 1 milha Smiles. Tá certo? 4 pontos do Nubank equivale a 1 milha Smiles. Quando você fala de ter o cartão Platinum ou Mastercard Gold do Nubank, você não está vendo que o Nubank tenha um cartão, por exemplo, como um Black do C6 Bank, que é grátis. Logicamente que você fazendo investimento fica livre, mas o Nubank também está tentando lançar um cartão, o chamado Violeta, que fomos nós que divulgamos aqui na internet. Um cartão por pesquisa Violeta, que seria o cartão Black do Nubank. Teria dois acessos ao Lounge Key e caso você queira ficar livre da anuidade, teria que fazer um investimento também de R$150 mil. Então você observa que o Nubank busca um pouquinho o que o mercado tem e vai trazendo dentro dos seus moldes, criando então esse programa. No entanto, quando você olha para o Nubank, não existe nada de inovador para o seu programa de pontos, que não existe nada de inovador para o seu cartão de crédito, porque o cartão que o Nubank tem, o Gold, já existia no mercado. O cartão plástico que o Nubank tem também já existia no mercado. Mas faltou aí sim, todos esses anos de Nubank no Brasil, lançar um cartão Black e está demorando muito para aparecer esse cartão. Eles vão lançar? Pode ser que sim, que seja esse o modelo do Violeta que eles lançaram na pesquisa. Mas os outros bancos digitais que vêm nascendo, como o C6 Bank, vocês viram? O Banco Inter, eles já têm o cartão, né? E eles já têm um sistema de investimentos superior ao do Nubank. Pegue para vocês verem o que eu acabei de falar aqui do C6 Bank, renda fixa, fundos, renda variável. O Nubank já deveria ter isso na sua plataforma, né? Pela quantidade de milhões de clientes que eles têm, mais de 33 milhões de clientes cadastrados, né? Entre a Nuconta, PJ e pessoa física, quase 50% dos clientes do Nubank têm limite no cartão. Ou seja, eles têm uma massa gigantesca de operação aí contra o C6 Bank, que provavelmente não passa os 4 milhões, né? E o C6 Bank, você vê a evolução que eles estão aí junto ao aplicativo, né? Quando a gente fala que o C6 Bank não cobra por fazer saque, não cobra por tarifa bancária, não cobra para fazer transferências e não cobra para ter o programa de pontos, Eu não sei o que vocês estão esperando para fazer uma decisão entre ter uma conta que me cobra por saque e uma conta que me cobra pelo programa de pontos e uma que não me cobra por nada. Parece que o Nubank, quando vai lançar um produto, eles demoram um ano testando o sistema. Aí depois que aprova, aí eles vêm e lançam. É igual recarga de celular. Eu nunca vi fazer sistema beta com recarga de celular. Aí depois vai lançar um cartão de débito, faz um sistema beta para rodar cartão de débito. É tanta besteira, porque eles querem fazer... É... É... Chamar a atenção da mídia, e eles conseguem, né? Eles estão certíssimos, porque se eles não fizessem assim, nós não estaríamos falando deles, e eles estão totalmente certos. Que eles lançam uma bobeira de um cartão de débito, fica uma euforia na internet. Nubank lançam um cartão de débito, Nubank... Como se isso aí fosse uma grande coisa. O Jalim fica doido, né, Jalim? Quando eu falo isso aí, o Jalim fica doido. Leandro! Jalim fica doido. Jalim fica doido. E aí